Olá, bem-vindos ao Panrotas em Foco, que tem como convidado de hoje o Plínio Nascimento, o diretor-geral da Nascimento Turismo. Tudo bem, Plínio? Obrigado. Tudo bem, Arthur. Obrigado a vocês, Panrotas, por estar aqui. Vamos começar falando do Nastur, que é um encontro que já está em que edição? Décima edição do Nastur. Porque é um encontro que a Nascimento faz com seus principais vendedores, os agentes de viagens, em algum resort em que tem treinamento sobre vários produtos e que esse ano decidiu, pela primeira vez, sair de São Paulo. Que problemão que se arrumou ou não? Ou não foi um problemão na logística de sair de São Paulo e ir para Comandatuba? Como ainda não começou, eu não sei dizer se é um problemão ou não. É um passo ousado, né? É um passo ousado. A logística aérea é complicada, Ilhéus é complicado, mas eu acho que por ser o encerramento dos 50 anos, por ser o encerramento das quilomerações... 50 anos da Nascimento Turismo. 50 anos da Nascimento Turismo, vale a pena a gente fazer esse sacrifício e poder respirar em ambientes diferentes. A ideia do encontro este ano é ter uma temática mais natureza, mais humana, mais para você ser pessoa saudável e por isso a gente foi para uma cidade, para um resort de praia, para a gente poder juntar essas coisas. A gente vai juntar a parte de capacitação, de treinamento, mas faz incentivo, né? Uma viagem de incentivo para a gente que vai desfrutar e vivenciar essa... Eu não sei se é um incentivo, na realidade é uma espécie de lembrança ou de chamar a atenção. Trabalhar é importante, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo quer trabalhar, quer ter sucesso. Mas é muito importante também todo mundo tomar conta da sua vida, do seu corpo, da sua saúde. E você está levando mais gente. Como é que é essa conta aí? Está gastando mais com aéreo e está levando mais gente? Eu estou levando mais gente mesmo porque a gente tem mais bases, né? O último a gente inaugurou ano passado, a gente inaugurou Brasília, que é mais uma filial da Nascimento que se junta ao grupo e não tem mais como ficar com as mesmas 300 convidados de antes. São quantas bases hoje? Hoje são, eu vou ter que contar, Santos, Rio de Janeiro, Sorocaba, Belo Horizonte e Brasília. São cinco filiais. Cinco. O que vem esse ano mais? A gente estava previsto para Ribeirão Preto, mas... Ah, chegamos a anunciar. Chegamos a anunciar, anunciamos na Virpe do ano passado, Ribeirão Preto, mas eu dei uma parada em função da queda no mercado do final do ano passado. Eu não sei dizer ainda como é que vai ficar o mercado e não está no momento agora de partir para a expansão. Acho que é mais segurar um pouquinho, entender o que está acontecendo, do que sair expandindo. E como é que você escolhe esses 350 convidados? De acordo com o ranking de vendas. A gente divide, a gente faz um ranking geral dos 450, 500 maiores clientes. Depois disso, a gente divide com as diversas filiais. A gente entende que uma pessoa da capital, onde está a nossa matriz, tem que estar um volume superior a uma filial, a uma pessoa de Brasília, a Goiânia, que tem uma proporcionalidade a ser levada em consideração. Existe uma questão de um direito, por ser um novo mercado, a ter mais convidados. Mas é ranking de vendas. Os maiores clientes garantem a sua participação. O número de fornecedores também se manteve? Aumentou? Não, o número de fornecedores se manteve. São 39 mesas. Na realidade, a gente reduziu duas mesas de fornecedores, porque no ano passado a gente teve todas as mesas de trabalho com parceiros nossos. E a Nascimento ficou sem nenhum espaço para falar dos seus produtos. Esse ano a gente volta a ter espaço para o Nascimento falando dos seus produtos, porque a gente sentiu falta no passado. Em duas mesas de Nascimento? Em duas mesas de Nascimento. O que você vai destacar nessas mesas? Que produtos você escolheu? É meio complicado. Hoje, com a Nascimento operando o mundo inteiro, e ainda sendo os maiores operadores de cruzeiro do Brasil, é meio complicado a gente ainda estar em definição desses temas. A gente vai passar, vai pautar muito sobre as nossas ofertas de julho, charter, bloqueios e novidades que virão para o mês de julho. E dar uma geral sobre algumas coisas importantes, que a gente sempre fala de cruzeiros, por exemplo, como escolher um cruzeiro para o seu cliente, o que você deve verificar, quais são os cuidados que a gente deve cuidar. É uma ideia, é um mix de falar os produtos que a Nascimento está apostando e algumas pitadas em coisas ainda que o mercado não reconhece a Nascimento como uma líder de mercado. Como, por exemplo, o destino de Orlando. A Nascimento hoje é muito forte em Orlando, eu não sei dizer se ela é mais forte ou menos forte que outras operadoras do mercado, mas ela com certeza não é reconhecida ainda. Hoje nós temos um profissional morando em Orlando, trabalhando para a gente, fazendo nosso serviço receptivo, dando apoio a todos os nossos clientes, e a gente vai fortalecer muito essa questão. É que acho que a imagem ficou um pouco cruzeiros, Caribe bastante, Estados Unidos em geral, não especificamente. E continua forte em Caribe, cruzeiros? Continua forte em Caribe, só que hoje os Estados Unidos são os carro-chefe. O carro-chefe hoje é os Estados Unidos. O carro-chefe hoje é os Estados Unidos. O que mais vende é os Estados Unidos. E o destino que mais cresce é Orlando. Quantos por cento de Estados Unidos hoje são os seus vendidos? A gente computando as contas, eu posso errar na soma, tá? A gente falando nas contas da parte terrestre só, Estados Unidos está com cerca de 28% do nosso negócio. Juntando Caribe e México, a gente vai ficar com uns 25%. Em função da queda do ano passado de América do Sul, Europa cresceu. A Europa está com 19%, mais ou menos. A América do Sul caiu para 14%. Por causa da crise do inverno. Não, da crise do inverno. É um produto caro, né? Então isso faz uma diferença significativa nos passageiros de Buenos Aires do final de semana, por exemplo. Aí você tem Brasil e um pequeno share de outros destinos exóticos, que a gente chama, que dá uma linha de 4, 5. Brasil é mais resortes ou... Brasil é mais resortes. Você tem já produtos desde a classe C até a classe A? Não, não. A gente não briga. Brasil, com certeza, a gente não briga em classe C. Eu acho que não é o target da nascimento. E você pensa nisso, de repente abrir e ter um produto para isso? Ou é difícil? Não, é difícil. Porque o nascimento hoje já é uma operadora complicada, porque a especialidade do nascimento é atender o cliente na viagem que ele queira fazer, da maneira como ele queira fazer. Eu não sou uma operadora empacotadora. Pelo contrário, eu tenho um monte de pacote no meu site e eu vendo tudo diferente disso. Nós estamos num nível, na grande maioria das vezes, de 3, 4, 5 estrelas bom produto. O que eu digo isso? Um bom 3 estrelas bem localizado, a gente vende bastante. Um 5 estrelas com preço bacana, a gente vende bastante. A gente não vende hotel de grife com preço caro, para falar que eu estive em algum determinado hotel. A gente vende bons produtos, isso que a nascimento se especializa. Então, nessa linha, a gente impõe uma briga de uma classe C, que eu acho que está uma briga muito forte. Todo mundo só fala isso. Não é o nosso... Todo mundo está nesse papel. As companhias aéreas estão montando as suas lojas, as suas coisas. Eu acho que o aéreo para a classe C e D, realmente, é uma coisa que está muito forte. Agora, eu vejo muito mais um mercado que vai visitar o seu familiar do que um mercado que vai comprar alguma hotelaria. Você falou que segurou a abertura de Ribeirão por causa dessa crise mundial. Você está sentindo que está melhorando? Com essa estabilidade do dólar que nós estamos vendo agora, de janeiro para cá, pelo menos essa questão do dólar me tranquilizou. Mas o mercado não voltou a comprar ainda, mesmo porque é uma época de baixa temporada conhecida. Março é o nosso pior mês do ano, todos os anos. Então, não dá para definir ainda que, realmente, o mercado voltou. Ou dizer que o mercado estagnou, chegou no seu ápice. E nós vimos de três ou quatro anos um crescimento muito forte. E aí? Tem mais crescimento? Existe mais mercado? O brasileiro está realmente endividado? Não está endividado? Ele está realmente começando a viajar mais? São dúvidas que eu não sei dizer. A gente vai saber isso a partir de abril. A partir de abril, diríamos assim. Tem alta temporada de Europa. A filial de Ribeirão, ela continua no planejamento. Ela só foi postergada no lançamento dessa filial. Com certeza ela será aberta. A maior parte das vendas vem de São Paulo. A maior parte das vendas hoje vem de São Paulo. Vamos dizer que cada uma das filiais tem um volume próximo a 13%. Sorocaba tem um volume maior, que é todo o interior de São Paulo, que é o nosso segundo mercado, que eu diria em 20%. A gente está falando em Rio, Belo Horizonte, Santos com 13, são uns 40 e poucos por cento. 20% de interior e 40% de matriz. Porque é São Paulo e Brasil, né? Nós temos que falar de um 20% também de Brasil, que é atendido por São Paulo hoje. Pelo site? Pelo site, por 0800. A gente tem hoje um promotor visitando o Brasil inteiro. Você falou que, apesar de você ter os pacotes, você vende muita coisa diferente e combinado. Como que o agente de viagem pode ver isso? No site ele já pode pegar daqui e juntar ali? Ou é uma coisa que tem que ligar para o nascimento? Não, assim, a gente procura ter em todos os nossos produtos uma ideia de um produto e a noite extra. O que eu falo, assim, eu não preciso vender quatro noites para a Europa. Na realidade, ninguém vai passar quatro noites na Europa. Ele pode comprar um pacote de quatro noites e fazer um cruzeiro. Ele pode comprar quatro noites e fazer uma semana de carro no meio disso. Ou pode fazer sete noites, dez noites, onze noites. Essa é a diferença que eu estou falando. A não ser nas propostas que a gente tem de charter, que evidentemente ele tem que falar naquela data específica do voo, todos os nossos produtos, o número de noites é que muda bastante. Agora a gente não tem como fazer a oferta de todos os roteiros. Mas no site ele pode ver os hotéis diferentes? Você mudou o site recentemente, né? Eu mudei o site recentemente, ele ainda está em mudança, eu ainda não estou totalmente feliz com ele, eu quero que ele seja muito mais interativo. Está faltando a pessoa poder pesquisar um roteiro diferenciado. Hoje, por mais que minhas tabelas sejam PDF, eu tenho mais informações, ainda são coisas estáticas. Ele não consegue chegar no site, ah, eu quero fazer Cancún com Miami. Tá, entendi. Eu quero ficar três noites de Miami, mas ele não consegue fazer. Mas vai ter isso? Espero que sim. Estão te prometendo, né? Espero que sim. E as companhias aéreas têm que nos ajudar, porque hoje em dia a tarifa operadora, que é o diferencial que os operadores têm hoje, com preços mais baratos em função de fazer a promoção do destino, elas estão cada vez mais complicadas de manutenção nas companhias aéreas em função do nosso amigo Revenue Department, que está mexendo nas tarifas diariamente e uma tarifa estática no meio do caminho, acaba atrapalhando a análise deles. Por enquanto, nós estamos com esse produto na prateleira. E eu espero que a gente continue, porque é muito importante como é que eu vou colocar um anúncio numa revista com preço, com uma ideia de preço, e chegar lá um mês depois, mudou totalmente. Não tem cabimento. Fica difícil fazer a divulgação sem isso. É o grande desafio, então, é essa matemática do aéreo. Garantir a questão do aéreo. E conjugar destinos também. Como é que você está vendo essa movimentação que, de um tempo para cá, está acontecendo no mercado de empresas se juntando, outras tentando ir para a Bolsa, outros grupos se formando? O que é nascimento? Como é que você está olhando isso? O que você vai fazer? Bom, eu estou olhando, querendo participar, nós estamos conversando com alguns grupos diferentes. Eu acho que o momento do Brasil é muito importante, até para trazer um investidor internacional. Eu acho que são cases importantes de analisar, cada um com seus prós e seus contos. Você não escolheu o modelo ainda. Eu não escolhi o modelo ainda. Nós estamos em conversação com três grupos diferentes e até em categorias diferentes. Agora, é uma época, realmente, eu acho que de hoje, há três, cinco anos, algo tem que acontecer no mercado. Seja a questão da cobrança das consultas pelos agentes de viagem, transformar o agente de viagem, um verdadeiro consultor e que ele passe a cobrar por esse serviço. O que o corporativo já faz, trazer para o lazer. Trazer para o lazer também, porque a internet hoje, ela briga muito. A internet, ela briga muito hoje e ela vai brigar cada vez mais. A internet não vai parar. E aí, você vai fazendo uma consulta de graça e o cliente comprando uma internet. Então, é uma primeira aprendizagem. Uma segunda aprendizagem para o operador é exatamente essa questão. Hoje, nós estamos no mercado de tarifas fechadas, tarifas fixas com as companhias aéreas, que, teoricamente, tendem a mudar, a não ser que a gente passe a pré-comprar mais lugares e aumente o nível de risco das empresas. E aí, sim, precisa de um investimento. Por exemplo, o fretamento já teve mais no Brasil, né? Teve uma época que era mais... Mas é porque tinha menos malha aérea. A malha aérea era muito melhor. Agora, usar o regular já é viável. Por exemplo, a Nascimento, em 94, a Nascimento foi uma das operadoras que inventou o Cancun, em 92. Nós começamos a fazer o charter em 92 e foi uma operação que durou até 99 com a crise do dólar. Naquela época, a gente chegou a ter 15 voos fretados para Cancun. Hoje, nós temos aeroméxico com voos diários. Nós temos a Copa, que está cada vez mais aumentando as suas frequências. A própria TAM, também, primeiro. A própria TAM começou a voar para o México. A American Airlines é uma boa opção via Miami para também fazer um pouco de compras. Mas em que momento que a Nascimento usa o fretamento ainda hoje? A gente continua usando quando tem equipamento disponível nas outras temporadas. Para onde? Cancun, Orlando, Punta Cana. Não é o caso da Nascimento, mas o mercado usa para Bariloche. Talvez Aruba. Pelo perfil da Nascimento, muitos destinos de Caribe e Orlando, que é o... Você chegou a pegar esse início dos fretamentos para Cancun ou não? Eu entrei em janeiro de 94. Já existia o fretamento, mas eu peguei o boom do dólar um para um. Foi em julho de 94 que mudou. Você acompanhou a operação e tudo? Acompanhou a operação. O que mudou de lá para cá? Mais oferta, mais destinos, mais produtos para serem vendidos. E o tipo de passageiro, por exemplo? Não. Melhorou? É o mesmo? Porque no um para um ia todo mundo, né? Mas hoje vai todo mundo também, né, Arthur? Hoje está barato viajar. Hoje você parcela em 10, 12 vezes. Hoje eu acho que o nível de passageiro... O passageiro é o mesmo. O passageiro que viajava naquela época, 94, 98, boa parte está viajando hoje também. Eu acho que hoje é muito mais gente viajando até, né? Mas quando você falou que talvez se você for aumentar a questão do fretamento, do chá, você precisaria de mais um investidor, então essa é uma possibilidade. Ter mais fretamentos. Ter mais fretamentos. Porque aí você garante o preço do produto para ser entregue e para ser divulgado. Então você precisa ter o lucrado disponível. E aí você precisa ter distribuição. Seja ela por internet, seja ela por rede. Você começa a entrar num outro nível, né? Em que momento, então, você vai bater o martelo e saber para onde que a Nascimento está indo? Que opção que você vai optar? Não sei se existe um momento ou nem se a Nascimento vai bater o martelo em alguma dessas opções. Pode continuar no voo solo. Pode continuar no voo solo. Tudo depende do mercado e depende do que está acontecendo. Por exemplo, se a Brasil Travel vingasse, fosse uma opção, existiria uma necessidade de fazer alguma coisa mais rápida. Você foi procurado para a Brasil Travel? Não, não fui procurado para a Brasil Travel. Existiria uma grande potência sendo criada. Hoje as potências que estão sendo criadas é a Flytour Operadora e a Trend Operadora. São dois novos players do mercado de operadora. Eu acho que mesmo assim a Nascimento continua muito bem posicionada, continua na liderança, pelo menos em 2012, muito provavelmente em 2013. E nós vamos trabalhar em 2012 para continuar na liderança em 2013. Então hoje não existe uma necessidade específica de tomar alguma atitude. Existe uma necessidade talvez de fazer alguma coisa para o longo prazo, para uma ação de daqui a 5, 10 anos, 15 anos. A Nascimento chegou a dar um passo no passado que muita gente do trade ainda não entendeu, que foi com relação à New Line. O que houve e o que ainda tem com a New Line a Nascimento? Ainda tem o arrendamento. Hoje a New Line está arrendada pelo Nascimento Turismo. Quem dirige a New Line é a Nascimento Turismo. E por opção da Nascimento Turismo mantém os diretores da New Line. Nós estamos interferindo, incluindo pessoas, ajustando... Ou seja, os produtos que a New Line tem é a Nascimento que opera. É a Nascimento que opera. Que vende. Mais na linha do que a New Line quer ter de outro produto. Muito provavelmente vai ter produto que vai ter na New Line e não vai ter no Nascimento. E vice-versa. Mesmo porque, mais detalhadamente, a Nascimento funciona diferente da New Line. A Nascimento tem uma equipe de atendimento, que são os nossos consultores que atendem as agências de viagem, e passam as reservas para ser feitas pelo departamento de reservas. A New Line, a mesma pessoa que atende, faz as reservas. São maneiras diferentes de trabalhar que trazem diferentes possibilidades. E o contrato continua? E o contrato continua. Esse arrendamento é a longo prazo, né? Porque é um projeto que não resolve em um ano, dois anos. É um projeto de cinco, dez anos. E a New Line continua em recuperação? A New Line continua em recuperação judicial. Esse é o processo, não sei nem quanto tempo vai durar. Além da recuperação judicial, ela tem ações judiciais de cobrança, de parte da dívida que está em discussão. Mas é um projeto para ser discutido e acertado com o tempo. Vai ser algo que vai durar pelo menos cinco anos, não sei. É um projeto que foi um pouco atrapalhado por função da crise. Não era para ter essa crise agora, mas continua. A New Line está se fortalecendo, está voltando a ter uma equipe mais coesa, está com um nome bom no mercado. E só crescemos, só queremos continuar em crença. Como que você define a evolução do Nascimento, hein? Desde que você está em 94, comparando o que foi, o Nascimento se posiciona como no mercado hoje? Você fala muito em produtos, caribe, liderança, mas como é que você quer posicionar o Nascimento? Como uma operadora que fornece serviços, uma qualidade e repreensível. independente para onde seja esse produto. O Nascimento hoje, a nossa missão é atender o nosso cliente e fazer com que a nossa equipe trabalhe num ambiente gostoso, familiar, que estimule os nossos profissionais e atender bem o cliente. E qual o desafio? Onde que está o gargalo aí que você tem que lutar mais para que tudo dê certo? O desafio é exatamente equilibrar essa questão hoje do risco com a distribuição. Então, uma vez que o Nascimento atende o cliente da maneira que o cliente quer, como é que eu vou vender um enfrentamento para o cliente se ele, em vez de, no sábado e voltar domingo, ele quer ir na quinta e voltar terça? Então, esse é o nosso risco, é acertar o equilíbrio entre essas duas vertentes. Eu preciso ter mais oferta para os clientes conseguirem viajar, eu preciso garantir o espaço para o cliente, mas eu não posso me focar nessa questão de pacotes fechados porque o perfil da Nascimento é atender o cliente da maneira que ele quer. Então, o equilíbrio dessas duas coisas é que vai... Quanto melhor equilibrado, maior vai ser a rentabilidade e menor vai ser o prejuízo e maior vai ser o sucesso da Nascimento. Para encerrar, que o nosso tempo já está terminando, como é que a empresa está estruturada hoje? Quantos diretores você tem? Seu pai ainda vem aqui, ainda apita? Bom, meu pai ainda vem aqui, ele sempre apitou e sempre quer que apite. Não, mas ele estava, eu estive correndo o mundo de moto, eu fiquei sabendo. Ele está trabalhando, ainda apita? Está trabalhando, apita, está correndo menos o mundo do que eu gostaria, afinal de contas, isso foi feito por ele. Eu acho que uma das coisas que eu escutei com tudo, essa questão dos 50 anos que eu gostei muito e vou levar à frente, que é nós sempre oferecemos a viagem que nós pessoalmente gostamos e que faríamos. E é isso que eu vou oferecer ao meu cliente, aquilo que eu gostaria de fazer. Isso é uma coisa que a gente vai levar à frente. E como está a estrutura? A estrutura da Nascimento hoje eu estou como diretor-geral, eu tenho um diretor financeiro que é o José Luiz Cristofanelli, um diretor de operações e produtos que é o Oswaldo Freitas e um diretor comercial que é o Cleiton Feijó. Na parte de lazer, nós temos a Silvia Leme, uma estrutura paralela, mas ainda dentro do grupo de departamento de eventos e incentivos. Quantos funcionários? Eu acho que nós estamos com uns 380, mais ou menos. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Cada filial nossa, quando a gente monta uma filial, a gente monta uma filial já mais parruda, ela já abre com cerca de 15 funcionários, que é realmente para poder dar um atendimento para a base local. Então, cada uma das filiales hoje deve ter de 15 a 20 funcionários, e o resto tudo aqui na matriz. O que você herdou do seu pai na gestão da empresa? O que eu herdei do meu pai? É mais complicado, aí você tem que falar com alguém de fora. O que você faz com ele, que você aprendeu com ele? Fora, fora. O que eu faço com ele? Eu trabalhei muito pouco diretamente com o meu pai, na linha de planejamento de ações específicas. Meu irmão não estava antes que eu, e ficou muito tempo nessa linha de frente, de decisões, embates, erros e acertos, diríamos assim, para eu poder falar o que eu herdei dele. Eu acho que eu herdei o que eu herdei como pessoa. A questão de fazer a coisa certa, a questão de tentar estar sempre à frente, sempre planejando coisas novas, buscando destinos novos, e a honra de realmente fazer o que é certo, independente de qual o custo que isso esteja. A verdade tem que prevalecer de qualquer maneira. O nascimento continua nesse caminho. O nascimento continua nesse caminho. A confiança que o mercado tem no nascimento, eu acho que realmente é muito forte, e tem que continuar, que é um dos nossos pilares. É uma parte muito importante do que fez os nossos 50 anos. Então, o Nastur comemora, termina a comemoração dos 50 anos. O Nastur comemora a comemoração dos 100 anos, talvez. Dia, que é? 15 a 18 de março, e Transamérica comandatuba estaremos lá. E a gente vai estar lá cobrindo também. Obrigado, Plínio, por essa entrevista. Obrigado, Natur, obrigado, Farrotas, e sucesso para vocês também daqui a pouco, com o fórum que eu estou vendo, que tem coisas aí. Você está conseguindo trazer umas boas discussões. Então, obrigado. Isso foi o Plínio de Nascimento e Transnascimento do Turismo.